A CIDADE NO BRASIL Nossa, você tem um bom reflexo. Valeu. Não foi nada. Seus olhos são azuis. Eu só percebi agora sem os óculos. Você está usando o lente? Leia, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que fez isso? Ajudar quem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PITER FOI INCRIVEL Peter!